Ah não, é o Nuno! E agora o que eu vou fazer? Oh não, ô céus! É o Nuno! O Super Nuno, coitado! Vem, ó Super Nuno, coitado! Vem aqui, Super Nuno! Vem aqui, Super Nuno! Vem aqui só pra te passar! Ih, coitado! Valeu, meu querido! Aquele abraço! Deixa eu ir lá buscar o último pra fazer de novo! Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não?